Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. e desta vez o WhatsApp superou. Trouxe uma função que foi requisitada há muitos anos. Essa função é muito esperada há muitos anos por usuários do WhatsApp. E eu vou mostrar para você neste vídeo, fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou contar tudo para você. Bom, qual é a função que eu estou falando? Trancar e ocultar as conversas dentro do WhatsApp. É isso mesmo. Como é que você vai fazer isso? Essa função aqui que o Mark Zuckerberg disponibilizou agora foi uma cópia do WhatsApp GB. Essa função já tinha há muito tempo no WhatsApp GB. dava para você ocultar as conversas, ocultar as conversas usando o Touch ID ou Face ID, mas agora este é um recurso padrão. Primeira coisa que você tem que fazer, entra na sua App Store, beleza? Vai até aqui App Store, toca na sua foto e dá aquele refresh de cima para baixo e veja aí se tem alguma atualização para o seu WhatsApp. Eu acredito que essa função, esse recurso, já está funcionando para geral. Vou entrar aqui no WhatsApp, no aplicativo do WhatsApp e olha só. A versão até o momento deste vídeo é a 24.6.77, beleza? Eu tenho aqui o WhatsApp GB instalado no meu iPhone. Eu vou entrar aqui no WhatsApp, vou aqui até a opção de configurações e aqui está o WhatsApp GB, olha só. Com as opções aqui de ocultar chats, beleza? Posso habilitar aqui e realizar aqui a opção de ocultar chats. Todos estes ajustes dentro do WhatsApp GB aqui do Watuse. Mas o que eu quero mostrar para você é este aqui, esse WhatsApp, se eu entrar aqui nas configurações, olha só, que eu não tenho aqui o WhatsApp GB instalado, beleza? Olha a diferença. Vou voltar aqui, olha só, configurações, está aqui o WhatsApp, preferências do Watuse 3 e aqui embaixo as configurações do WhatsApp, conta, privacidade, conversas, beleza? E quando eu vou nesse aqui, olha só, que eu não tenho, ou seja, esse aqui é o WhatsApp da App Store, o WhatsApp oficial. Vou entrar aqui em ajuda e olha só lá, a versão 24.6.77, beleza? Assim como está aqui na App Store, 24.6.77. Qual que é o pulo do gato aqui? Vou voltar, vou nas conversas aqui, vou até o final aqui das conversas e olha só, eu vou tocar aqui para ocultar uma conversa, né? Para trancar, toco aqui em trancar conversa, ele vai mostrar aqui para mim a opção de trancar e ocultar a conversa. Use o Face ID para abrir a conversa e ler as notificações nesse dispositivo. Vou tocar aqui em continuar. Ele leu ali o meu Face ID, ou se você tiver um iPhone mais antigo, você usa o Touch ID para isso, beleza? E agora vem o pulo do gato. Eu vou entrar aqui na opção de conversas trancadas, ele faz a autenticação, mas olha só que legal. Se eu deslizar aqui, aquela opção vai sumir, beleza? Desapareceu aqui, né? Se eu der uma arrastada, ele volta a aparecer novamente. Mas, aqui é que vem o pulo do gato, olha só. Você vai tocar aqui em configurações e depois na opção de ocultar conversas trancadas. Para isso, você precisa criar um código secreto e eu peço a você, gentilmente, pelo amor de Jesus Cristo, Pelo amor que você tem no seu WhatsApp, não esqueça aí essa senha, beleza? Não vá colocar uma senha complicada e esquecer. Olha só, eu vou tocar aqui em código secreto e aí ele pede aqui para eu utilizar uma palavra ou um emoji fácil para lembrar. Então, eu vou tocar aqui em emoji e vou colocar aqui este emoji, vou dar um avançar. Olha só que se eu colocar aqui em um diferente, ele não vai deixar eu avançar, mas se eu colocar aqui o mesmo, ele informa que os códigos são iguais, beleza? Vou tocar em ok e depois vou tocar na opção de ocultar conversas. Ele vai pedir para usar o código secreto, eu vou colocar ali o meu código secreto e vou dar um ok e acabou. Está ativado. Quando eu voltar aqui novamente, olha o que vai acontecer. Simplesmente sumiu aquela opção ali de eu entrar dentro das conversas trancadas. Como é que eu faço agora? Agora, Tony, agora deu ruim total, eu ocultei a conversa e não sei como mostrar novamente. É muito simples, muito fácil de você resolver isso. E se você chegou até o momento deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos e mais dicas como esse, beleza? Como é que você faz para mostrar novamente? Você vai tocar na barra de pesquisa, ok? E aí você vai colocar a sua senha criada. Olha só que apareceu aqui para mim conversas trancadas, certo? Toco nela e aí novamente eu terei acesso aqui às conversas, aos chats que foram trancados. Então é muito simples, muito fácil de você realizar essa ativação, essa habilitação aí nas suas configurações do WhatsApp. Se você definitivamente esquecer a sua senha das conversas trancadas, fique calmo que nem tudo está perdido. Dá para você ainda resetar essa senha, porém com uma ressalva. Você vai entrar aqui nas configurações do WhatsApp, aqui na opção de pesquisa, você vai digitar a opção trancada, beleza? E ele vai localizar aqui conversas trancadas, olha só. Aí você vai tocar nessa opção, certo? E aqui tem a opção de você destrancar e limpar as conversas trancadas. Se você esqueceu o código secreto, é possível excluí-lo. Essa ação destrancará as conversas trancadas e apagará as mensagens, as fotos e os vídeos dessas conversas. Então dá para você, tipo, realizar o reset da senha, certo? Porém você vai perder aí todo o histórico e vai destrancar as conversas novamente. É um recurso caso você coloque uma senha e depois você não lembre da senha, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, o WhatsApp atualizado. Inscreva-se no canal. Tamo junto, um forte abraço, valeu. E fui!